Gente, meus perseguidores, viu? Quando eu tô em casa, hein? Repara. Vou no quarto, vou no quarto. Vou deitar. Vou descansar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Chegou mais um. Ai, meu Deus. Ai, gente. Chegou mais um. Aí, ó. Agora. Agora eu vou na cozinha. Agora a mamãe vai... Ai, meu... Ui, socorro. Ai, Jesus Cristo. A mamãe vai levantar e vai lá na cozinha. Bora na cozinha. Bora na cozinha. Partiu a cozinha. Chegou na cozinha. Chegou um. Chegou dois. Chegou três. Ai, meu Deus do céu. Agora a mamãe vai no quintal. Bora pro quintal. Bora pro quintal. Bora pro quintal. Vamos entrar no quintal. Pronto. Já veio todo mundo. Já veio todo mundo, gente. Olha lá o outro. Olha lá o outro. Olha lá o outro. É assim, gente. Agora a mamãe vai no banheiro. Agora a mamãe vai no banheiro. Agora no banheiro. Agora vai no banheiro. Vou entrar no banheiro. Olha lá o outro. Olha lá o outro. Chegou outro e fala... Pronto, pessoal. Ninguém... Ninguém tem privacidade. Esquece. Ninguém tem... Porta não sempre quer porta. Porque eu nem fecho. Porque é assim, gente. Onde a mamãe vai... Tá toda atrás calada. E mamãe ama isso daí, é claro. Quem não ama, pessoal? Aonde a vaca vai... Boa e vai atrás. Onde a vaca vai... Aonde a vaca vai... O boa e vai atrás. Ai, você tá aqui. Ai, pessoal. Ai, pessoal. O dia todo assim, pessoal. O dia todo assim. Como é? Como é que não ama essas coisas? Como é que não ama esses... Hum, esses gudinhos. É os gudinhos. É os gudigud da mamãe. É os gudigud da mamãe. Tá beijando a sua mamãe? Gente, beijo, pessoal. Tchau.